E aí galera ó, tamo aqui com o Nardo aqui e o César, tamo fazendo uma boia aqui na gaveta do Nardo aí Tá com o caminhãozão aí ó, cubitrenzão, com isso que ele tamo aqui que tá o Batek ó Ele não quer falar, tá com vergonha ó, vai lá cozinhar lá, vai cozinhar lá Ó a panela de pressão lá, fazendo uma boia aí pra nós ó, já picou uma batatinha ali ó É mistura de hoje e batatinha É mistura de batatinha hoje hein O pagamento não caiu É, e o outro lá tá dando de comer pro Super Melongo ali ó Ó, vocês acham que é fácil né, da virada da rua aí ó Os moldinhos aí, os moldinhos aí acham que é tudo light né, que é só desfile na rodovia né Isso aí faz parte ó, pra economizar um pouquinho na estrada aí, economizar a diária aí ó A gavetinha ajeitadinha, o corotinho bem arrumadinho, panelinha ajeitada Você não tem carne hoje hein É a gavetinha do carro tá bonita hein Hoje é, hoje é, hoje é Ó, mas tem zoiudo ali ó, tem ovo ali rapaz Vai dar briga É, só tem um ovo ali Vai dar briga Quer ver? Ó Aí nem ovo não tem rapaz Vai dar briga Tá brabo o troço hein Pelo amor de Deus Pô, se eu tivesse meu salame ali rapaz, semana passada eu comprei 4 salame lá, que eu vim lá de Correia Pinta e comprei um salame lá pra fazer, mas deixei em casa Olha o shark que os caras traem de lá de cima lá É bom né, o shark lá de cima é bom, porque tem um lugar bom pra caramba né Tem um lugar bom lá, o Heber, o Heber, o Heber, o Heber, o Heber Minas é mais carne de sol né, que é carne serenada né O Heber lá, o Heber né, é o mesmo nome que eu daquele cara do vitruquizinho curto né Ele falou que tava com um burrito aí rapaz Aí lá é barato, lá pra cima é barato Ele trouxe um burrito? Ah, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará Lá lá tem carne de sol, carne seca, jabá é bom demais A gavetinha aí é básica né, Renato Paguei caro isso por aí, caro Não, mas eu digo, essa é básica, eu digo, não é a gaveta pra viajar longe né É, essa aí é pra guardar as coisas, não tem nada É só o básico mesmo pra se manter Pode ser R$1.050 R$1.050 pra guardar na caixinha? Dá três vias ali Porque não pegou lá no pátio lá, tá cheio de carreta, de gaveta lá Não ia mais pra Curitiba, pra aqueles lados lá Lá atrás do três irmão lá em Curitiba tem uma R$1.050 Olha só Bem maior que R$1.050 O menino essa semana lá meteu a máquina de sódio, tirou de uma carreta lá e botou Tava boazinho a gaveta dele Ali em Caeiras também tem uma escondida lá, a buita lá dentro do pneu É, qualquer coisa você manda pintar, dá uma arrumadinha né Já é, essa aí delata aí, senhor Lá É boa Ficou chique demais, bacanizado É isso aí galera, vamos aí, vamos esperar a boa aí Eu já jantei Eu não sabia que ele ia abrir gaveta aqui né Parcerada aí da Adorno aí, tão no trampo aí Tchau 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 Tchau